Um projeto antigo que entrou em vigor há pouco mais de uma semana, o Campus Atento. Sempre teve como objetivo um contato, estender, abrir a Exalc mais para a comunidade, tornar a Exalc mais acessível à comunidade, tanto a comunidade interna como a comunidade externa. Um canal de comunicação entre a Exalc com seus quase 920 hectares de extensão e a comunidade. Nós temos três funcionárias que recebem esse contato telefônico e elas imediatamente identificam qual o canal que poderia atender a essa demanda ou sugestão e elas passam essa informação para frente, vão atrás da solução e depois retornam a informação também para o usuário de qual foi a solução encontrada. Então, nós queremos fazer isso com agilidade, de tal forma que a pessoa perceba que realmente ela teve uma contribuição e essa contribuição foi efetiva e foi implementada também a curto prazo, a curtíssimo prazo que a gente pretende. Devido ao grande movimento no Campus, esse canal se fez necessário e pode ser utilizado 24 horas. Atualmente no Campus circulam média de 4 mil veículos por dia e 5 mil pessoas, entre alunos e pessoas da comunidade. E a implantação desse projeto consistiu na distribuição de 50 placas com o número do telefone da ouvidoria do Campus, que é um local que já a gente utilizava esse contato, essa forma de aproximar a comunidade ao Campus. O usuário do Campus, ele também vai passar a ser um cuidador, então ele vai ter uma preocupação em estar alertando a administração da Universidade, da ESALC, do que ele tem observado e o que está gerando aquele questionamento dele ou aquela sugestão que ele gostaria de dar. Os usuários do Campus, da Universidade, aprovaram a iniciativa. Eu estou achando muito interessante, eu acho importante o público ter essa abertura para poder estar em contato com a ESALC e para melhorias também. Bastante interessante, eu vi o Campus inteiro com a plaquinha com o telefone para a gente ligar, dar opinião, eu achei bastante interessante. Eu acho excelente porque a ESALC é uma universidade pública, então é um espaço público, esse treinamento de relações de comunidade é muito interessante para a comunidade local.